Ah, aproveitando já de início aqui, pra ficar no começo do vídeo já, eu falei de um livro de inglês que eu gosto muito pra usar, pra estudar por conta, pra poder ajudar a dar um upgrade aí no inglês, e todo mundo ficou me perguntando qual livro era. Então, galera, a nota aí é esse daqui, tem vários módulos, eu tenho acho que três dele, é bem, bem, bem bom a didática dele, ele te dá a matéria em uma página e na outra você faz a lição, tem as respostas no fim, não é jabá não, tá? É porque realmente é muito bom. Acho que dá pra comprar online, então fica aí registrado que esse daí é o livro. É legal, eu também já usei bastante e se alguém... Você que me deu um. Eu que te dei. Se alguém vê que eu fico meio que fazendo assim, não é tique não, tá? É que eu tô com o pescoço duro mesmo, tô com o meu pescoço travado aqui. Só tô dando umas destravadas de vez em quando.